No vídeo de hoje a gente vai responder uma dúvida extremamente importante que assola a humanidade há muito tempo. Eu tenho aqui 300 guerreiros espartanos, olha eles aqui altamente armadurados, não, só de cuequinha, tudo bem, mas o escudo deles é gigante, são 300, igual do filme mesmo. Cara, é muita gente, se tu for ver, olha o tamanho dessa linha de espartanos, não acaba. Só que tem uma linha muito maior, que é uma linha de gansos, e os gansos eles estão altamente agressivos, eles usam capacete, são gansos de batalha, não é qualquer ganso não, só que o ataque deles é a bicada. Quero saber, quantas pessoas, quantos seres humanos é preciso para matar 10 mil gansos, ou melhor, vão ser sempre 300 seres humanos, qual armamento é preciso para matar 10 mil gansos? Quanto a humanidade precisaria evoluir para ganhar essa batalha? Que é uma batalha que a gente teve sempre ali no limite de ter que lutar ela, se todos os gansos se voltarem contra a humanidade vai dar mais ou menos aí 10 mil gansos a cada 300 pessoas, então a gente vai ter que lutar isso. Nossos melhores guerreiros, será que eles conseguem? Vamos começar a batalha, vou possuir alguém aqui, vou possuir esse cara, e daí possuir ele, eu consigo sair correndo, pular e dar esse golpe aqui, mas se eu me meter no meio dos gansos, vai ser meio triste, que provavelmente eu vou morrer fazendo isso. Os gansos, eles têm um ataque fraco, mas é um grande volume de ataques, né? Já viu a boca de um ganso, é cheio de dente, se acompanha esse canal há pelo menos alguns meses, eu já devo ter mostrado alguma vez a boca de um ganso, porque é um assunto que eu adoro falar. Não acertei em nenhum ganso até agora, ouça, sei, mano, eles estão morrendo muito rápido, eles estão sendo dizimados, mas os espatanos também, ó, eu já tomei 30 de dano ali pra ficar esperto. É um explode pena pra todo mundo, olha isso, cada lançada que eu dou é um ganso que morre. Tudo bem, 150 de vida eu vou morrer já já, mano, se não para de um ganso. Olha o tanto de gansos que ainda tem comigo, são 10 mil, tá? Eles vão continuar vindo, não vão parar nunca, a gente já levou 1.200 gansos, só que, cara, não é fácil de nada isso. Nossa, eu tô quebrando a formação aqui, tá triste a situação, e aí não tem jeito, os espartanos estão ficando tudo ensanguentado, menos o meu, vou estar de bom morrer. Cara, todos os espartanos foram dizimados, e os gansos estão só achando graça aqui, né? Meu Deus, eu posso até possuir um ganso, virar um ganso agora, já que acabou tudo. O último espartano e sobrevivente morreu, os gansos ganharam. A gente como humanidade só conseguiu matar 1.400 gansos. Lança e escudo não vai ser o suficiente contra eles, vamos aumentar nosso armamento. Os espartanos, eles eram fortes, mas eles não tinham uma armadura muito boa, eles estavam de cueca, né? A lança deles não é arma excelente contra gansos, né? Então vamos pra Roma Antiga, e a gente pega um soldado romano, um general romano. Cara, o general deve ser forte, é tipo, a nata da sociedade, assim como eram os espartanos, né? 300 generais romanos contra 10 mil gansos. Ó até onde vão os gansos, até a casa do cacete, e os romanos começam só aqui no meio, né? Meu Deus do céu. Cara, vou possuir um romano, deixa eu ver os ataques dele, furar com a lança. Tá, como eles têm mais armadura, eles têm 500 de vida. Vou dar play, a gente vai tampar um pouquinho mais, defende isso, pelo amor de Deus, né? Não consigo bater no próprio amigo, graças a Deus não. E como um bom general, eu vou sair correndo na frente falando, Todos se preparem, pela graça de Zeus, Zeus é grego, né? Pela graça de Júpiter. É humano? Júpiter? Acho que é. Vamos arrebentar os gansos. Tá, eu já entrei em outro lugar aqui. Cada ataque mata um gancho. Isso é bom, mano. Muito gente de ataque. Esse gancho é muito forte. Mas como eu falei, são ex-gladiadores aqui, contratados. São os caras que ganharam mil tornilhas. O vídeo mais forte da Roma Antiga. Eu acho que vai dar uma boa levada nesses gansos aí, hein? Mano, a gente já matou 2 mil e poucos gansos. Será que isso vai ser o suficiente? Eu tô achando que não. Eu tô achando que 300 generais com o nome já conseguem matar 10 mil gansos. O que tá me deixando um pouco triste, na verdade. Eu queria que... Tá, eu não sei. Eu não sei os gansos. Eles ainda são muitos. Eles só mataram 4 generais até agora, mano. Vai começar a matar esse gancho. Eu tô achando que vai rolar. Mas já matou metade dos gansos. Vai rolar na boa. Eu vou aumentar pra 20 mil gansos depois disso. Os generais com o nome que eu tô muito forte. O que pode ser? Pode ser que os gansos deles se produjam muito, né? E tem esse urquinto aí de 300 mil anos pra cada 20 mil gansos. Eu acho que os generais ganhariam até de 20 mil gansos. Será que é 100 mil gansos que a gente tá falando aqui? Não sei. O general ele só é uma criatura muito forte aí mesmo, né? Calma que talvez tenha falado de ser um gano. É, talvez. Talvez seja de um gano. Vamos ver. Deixa eu continuar matando. Cada general... Olha, eu macei 52. É. A gente tá matando muito. Só tem mais 3 mil gansos. Tá suave. Em general morrendo, mas também os gansos que eu tô indo pra cada um cacique. Ainda tem 3 mil gansos aqui. Não parece, né? Parece que tem nem um gansos. Talvez do outro lado ali tenha mais, né? Hehehe. Com certeza. Pô, tão sendo problemáticos esses urquinos gansos aqui, hein? É que essa galera ainda tá full de vida. Então meio que não tem como perder, não. É, não sei se tá tão full assim. Cada ataque do general parece que leva às vezes dois gansos ao mesmo tempo. Isso é meio rodado. Beleza. Todo o nosso flanco aqui venceu, né? A gente não conseguiu matar todos os gansos desse lado. Só falta, então, o outro flanco. O problema é, o resto da tropa não tá vindo ajudar, né? Eu deveria fazer que ajude. Nossa, mas tá rolando uma chacina aqui, velho. Cara, tá meio triste a situação. Eu vou dizer que a gente já venceu, tá? Não tem como perder. Nesse momento tem mais general romano do que ganso já. E eu tenho duas opções agora. Ou eu diminuo o número de humanos pra 100, que eu acho que é mais justo. Ou eu aumento o número de gansos pra 100 mil e explodo meu computador. Eu acho que eu não tanco 100 mil gansos. Vou colocar 100 humanos. E a gente já viu que os generais romanos, eu acho que eles não ganham de 10 mil. Mas eu vou já dar uma upada neles. Vamos colocar cavaleiros medievais. Pesados, tá? Cavaleiros cruzados. Talvez 100 contra 10 mil gansos. Não sei se vai dar bom. Ele tem mais vida que o general romano, será? 350 de vida. É, os cavaleiros não vão durar muito tempo, não. Começa a batalha. Tá aí mais uma chacina. Os generais romanos sempre são muito fortes por eles serem generais, né? Mas esse ataque pode ser que leve, tipo, múltiplos gansos ao mesmo tempo. Cara, se cada ataque desse matar 5 gansos, tô feliz. Vem gansos da frente, vem gansos de trás. Eu vou testar esse ataque giratório. Vamos ver. Vem gansos! Errei todos. Tá, é só batir um e curver isso. Isso vai ser muito complicado. Não vai ter... Nossa, os gansos estão morrindo muito. Se levasse vários de uma vez só, a gente tem a chance. Não vai ter condição, não. Já morri aqui. E agora a gente só fica vendo a batalha acontecendo. Mano, os cavaleiros já foram tomados por gansos. E meio que é isso, né? 100 cavaleiros foram pra casa do cacete. Conseguiram matar 100... 100 gansos. Não, conseguiram matar 800 gansos. É um bom número, vai. Eu não sei quanto que os centuriões conseguiriam. Provavelmente perto de 2000, assim, por eles terem mais HP, né? Mas é um bom número, mano. É muito gansos. Pelo amor de Deus. Vamos colocar mosqueteiros pra lutar contra gansos. Eles têm arma já. Dá pra mirar, mas o tiro é muito lento e isso vai ser um problema. Porque o gansos, ele avança muito rápido. Eu tô botando a mão no meu computador. Ele tá quente, velho. É, que bizarro. Cadê os nossos mosqueteiros aqui? Ok. Eles atiram pelo jeito, né? Eita! Só que vai ser difícil de acertar esse tiro. Vamos começar a matar. Meu Deus! Já começaram atirando pra todo canto. Mataram só 4 gansos nesse tiro, mano. Isso aqui vai ser patético, né? Sinceramente, se você pegar um exército romano contra uns mosqueteiros desses, talvez os romanos ganhem. Porque demora, tipo, 2 minutos pra carregar um tiro. Se fosse na vida real, né? No jogo ainda demora pra caceta. Cara, eles mataram grandes 20 gansos até agora. Ah, consegui matar o tiro. O tiro não causa nada de dano mágico, velho. É muito pouco. Nossa, e é muito fácil de errar esse tiro. Tá. Não levou grandes 46 gansos. Complicado, hein? Já morreu. E toda a importaria foi pra casa do que assistiu muito rápido isso. A gente chega, então, na Segunda Guerra Mundial. A gente tem soldado com shotgun, soldado com rifle, tipo, metralhadora. Eu vou testar primeiro com a shotgun. Acho que a shotgun vai ser uma boa arma contra gansos. Principalmente se ela dá dano em área. Eu não vi nada da dano em área até agora, né? Então, não dá pra saber. Vou pegar um soldado aqui. Shotgun atira assim. Tá, não é dano em área. E ele só tem 80 de vida. Isso talvez vai ser mais cringe do que o exército francês ali. Podem começar a atirar, gente. Nossa senhora, mas não tô matando ninguém. A gente tá atirando ou simplesmente não acerta, né? Tá, calma aí, calma aí. Outro de bala passando, mano. Tá, gente, tá matando um ponto a mais. O tiro ainda não é em área, mas eles são vários tiros ao mesmo tempo. Os dois tão tão sangrando. O que a gente vai sangrar? Era pra eles dar o talento, tipo, pouquíssima vida, né? Em uma espadada eles morriam, mas a arma dava de medo. Esse tudo vai ser complicado. Matamos 650 gansos. Foi um recomeço melhor. Eu digo recomeço porque na época dos romanos tava melhor a coisa. Deu uma bela decaída. Afinal de contas, os gansos, eles são mais fracos contra armas de perto, né? Vamos colocar com metralhadora, então. Talvez dê pra matar um pouquinho mais. Pegar aqui. Ah, pô, agora vai. Começou a batalha. Já começa atirando no Sara. Nossa, mas é muito difícil de acertar esse sangue. A erdura é meio ruimzona, né? Matou só cinco até agora. Onde eles chegaram já? Mais uma vez, a vitória pros gansos. Com certeza. Parece que piorou. A galera da short ainda tava melhor que isso. Tem alguém que tem granada, mano? Se tiver alguma granada, seria melhor. Bom, pelo menos esse pessoal tem 300 de vida. Eu acho que eles vão cantar um pouquinho se eu tá atirando o gansos. Então, salvei. Não sei. Tá muito preocupando. Olha. 20, 40, já morreu. Já morreu todo mundo. E matou menos do que o pessoal da short ainda que tinha 75 de vida. Artilharia estacionária é o quê? Vamos tentar descobrir agora. Será que é os caras com uma armona? Nossa, é isso. Cara, isso vai ser muito bom. A gente começa a empregar as armas poderosíssimas da 75. Meu Deus do céu. Deixa eu ver o tiro disso. E eu já vou atirar num gansos mesmo. Ah, é meio merda. Nossa, os caras não vão acertar nada, velho. Meio que vai reto. Demora demais pra atacar. Só que tem 500 de vida. Meu... Tá, matou um tanto de gansos. Vamos ver a próxima rajada. Matou 25 gansos isso. Dá um dano em ar... Meu, leva muito gansos essa parada. Mas eu não acho que vai ser o suficiente, não. Eu tô errando tudo, né? Tá difícil de acertar esse negócio. Tum! Ó! Já levei um monte de gansos ao mesmo tempo. Ó, strike aqui, hein? Não deu certo. Aqui, 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 aqui. Meu Deus do céu. Tá, de boa. Por elas serem maiores, tem menos gansos juntando. Cara, como que ganso vai dar dano num bagulho de aço? Eu vou ter que sair pra ver mais de longe. Onde que tá juntando todos os gansos? Eles juntaram tudo num canto só? É. Tá vindo tudo de um canto só. É, no caso bugou. Os gansos sumiram. Por que matou só 668 gansos? Talvez algum problema que não apareceriam todos os gansos, nem a pau, né? Porque eu não mudei o tamanho de quantos gansos vem. É, tá 5 mil, 5 mil. Acho que foi só questão mesmo que o meu PC não ia tancar. Vamos voltar pros humanos, então? Ah, tinha da pré-história. Não, mas tinha o Homem das Cavernas. Ele não vai conseguir fazer nada, né? Combate moderno, soldado moderno. Soldado de metranca. Ó, pra ter uma ideia, o tiro agora é assim. Bem mais rápido, né? Consegue matar os gansos daqui? Até dá. Mas tira muito pouco, né? Meu Deus, é muito tiro acontecendo. Tem que mirar alguém pra conseguir acertar esses gansos. Só matou 6 tropas até agora. Muito pouco. O tanto de guerra tava melhor mesmo. Cara, é muito tenso pensar que se a gente fosse entrar em guerra com outros gansos, a humanidade ia ter que voltar a usar espelho e espada. Porque metralhadora não é uma arma boa contra eles. Doideira, hein? Cada rajada leva uns 100 gansos no mesmo tempo. Isso é bom. Mas é, vou morrer já, já. Já fui saco. Conseguimos matar só 700 gansos. 800 por causa. Não foi muito bom, não. Ou seja, hoje em dia a gente perderia uma batalha contra os gansos. Será que não tem no futuro? Eu quero ver se no futuro a gente ganha, né? Tá. Tem um jeito, talvez, se a gente colocar 100 Chuck Norris contra 10 mil gansos. O problema é que a gente só tem um Chuck Norris no mundo, né? Quanto de vida tem um Chuck Norris? Ah, infinito. Meio que é isso. Tá, não tem como... Mesmo contra um Chuck Norris não teria como os gansos ganharem, né? Então, ou seja, a gente ganharia a batalha, mas só onde tiver o Chuck Norris. Eu vou igual um louco correndo e vou começar a bater nesses gansos. Não, vai demorar muito porque ele só dá soquinho. Não, ele mata todo mundo de uma vez. Ataque em área. Meu Deus do céu. Chuck. É, um Chuck Norris ganharia todos os gansos. Tem muito comprovado aqui. Deixa eu ver quem mais que tem aqui. William Wallace, Ballman. Ah, o Cavalelo... Cavalelo? Cavalelo, Leilo. Cavalelo... Eu falei de novo sem querer. Cavaleiro Laser. Ah, é do Star Wars, abre de luz. A gente tem 2 mil de vida. Daí a gente desenvolveu armas, espadas futuristas para conseguir matar os gansos, né? Vamos lá, cabelinho. Vamos ver o estrago que um faz. O que é isso? Meu Deus, as nossas armas estão muito poderosas. Não tem como os gansos vencerem disso. Cara, é muito doido isso. Pega tudo de uma vez só. Finalmente, hein? Ataque em área. É, acho que vai ficar meio difícil para os gansos. Não é impossível. Talvez eles consigam fazer um certo estrago. Com 2 mil de vida, não tem estrago, não. A galera aqui, eles não mataram ninguém até agora. Mais perto que chegou foi de matar o meu boneco. Aí, nem chega perto. Tá, confirmado no futuro a humanidade conseguiria vencer os gansos. Tem mais um experimento que eu quero fazer aqui. O ano é 1800. O tema do mundo é steampunk. A humanidade evoluiu de outra forma. Os gans ficaram putos. E o nosso herói é ninguém menos que Nikola Tesla. O inventor da bobina de Tesla. E fizeram, replicaram 100 deles para lutar contra 10 mil gansos. Poderia acontecer, tá? Um cenário desse no mundo. O que o Tesla faz? Meu Deus. Ele tem 10 mil de vida. E uma arma insana. Tá bom. Começou. E ele parece o ratinho. A arma não chega muito longe, né? Tem esse problema aí do Tesla. Que as coisas que ele criou, a eletricidade, era para fazer um arco que voava de uma coisa para outra. Então, tudo tem que estar muito pertinho. Vamos ver se eu explodos gansos. É. Não vai ter como não, velho. O Tesla é muito forte. Ele ganharia dos gansos. Ou seja, desde que a batalha contra os gansos não aconteça exatamente agora que a gente poderia com os nossos soldados, eu acho que a gente está aceito. O que tem que esperar ser um pouco no futuro ou um pouco no passado, né? Pode ser agora. E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários que mais batalhas malucas eu posso tentar fazer. Soldados romanos contra os caras de metralhadora. A gente viu os soldados romanos saber como é que vocês. Talvez. Deixar uma era contra a outra. Mas o vídeo vai ficando por aí. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Tchau.